Música Pegar um pouquinho os dois aqui, vocês podem conversar à vontade Música Ali a, como é que chama, a nossa, anjelicão? O Aspipatinho? A Cotelã, a Cotelã, já crescido demais, né? Aí ela veio, fez uma pola drástica por lá A Cotelã já percebeu que tem que ser drástica Ela cresceu rápido Ela é assim Então, eu estou vendo aqui, ó, esse pé de limão Siciliano que também está ruim É, então, veja só Se você estudar ela, veja que tem um broto bonito aqui embaixo É Viu que a parte de cima está feia Primeira coisa que vai ter que tirar é isso aqui Vai ser oito, né, Cotelã? Ó, o feio E as várias menores que estão brotando bem Só não estão brotando mais porque esses dois estão atrapalhando Aí você tira aqui o que está ruim Tira esse que está ruim Os demais aqui Ó Você já quer a tesoura já Você não esquece calcário Você não tem calcário no teu vaso Tem que colocar calcário Eu tenho No louro está bonito Mas não esquece uma vez por ano Uma vez, nada mais no vaso Pôr um pouco de calcário Ou que até, ela não está parada A raiz não está parada, né? Então Calcário é importante Ela mais não aperta parada Entendi Porque a raiz não está empuxada Sim Então Calcário agora Depois de alguns meses Você nutrela Tirou a casca Fiz na época certa Do modo certo Chegou o pano Com uma terra bem amarrada Com o barbante E você está aguando Duas, seis meses por semana Vai embora Mas não é de um mês O cara fala Não, vai dar Você vem da internet Vai diz que semana que vem Tem raiz de um mês Não existe Não existe É para frio É para mais frio Então, você começa a fazer no outono Feliz que está avistoso Já no dezembro Outubro, novembro, dezembro Começa a chover A planta não começa a dejeitar A partir de setembro Você não fez a porquia Dois vezes antes de setembro Em dezembro Ele está pronto para ser cortado Para fazer muda É calendário É uma norma É uma norma Agora tem uma pergunta Do pé de laranja lima Acho que é porque está faltando nutriente No ano passado Deu um monte de laranja Esse ano deu um só É só aquela Até o senhor chegar aqui Só deu essa laranja Ela está bonita Que cor que está Que cor que estão as folhas Está verde bonita ou está pálido Está pálido Se alguém está pálido Quer dizer que a pessoa está bem de saúde ou não Está faltando nutriente Vai no hospital tomar soro Não põe soro nela Quer dizer, corrija as coisas Calcário Sempre Sempre Porque você nunca colocou aqui Primeiro calcário Aí depois Sempre calcário Dois vezes depois As nutrições E seis vezes Você começa a corrigir O teu vaso Ah, tem luzinha Para tirar a luzinha Para que quiser podar aqui Pode podar Essa aí eu Vem nunca a tesoura já Tesoura, tesoura Oba Você quer ver? Tem luzinha aqui Deixa eu tirar a luzinha Ele não vai soltando Poda a luz Não, não vai podar a luzinha Não tem importância Tirei Pronto Está barrado lá Pronto Peraí, peraí Pode deixar Quer ver, ó Veja só Você sempre olha uma planta De baixo para cima Sempre Se não tem tumulto embaixo Aqui não tem Para ser um vaso Está bom Vem cá, Caí Que você não vai ver daí Esses dois palmos aqui Está bom Olha como aqui Tem um bruto bonito Vou levantar a folha E tem uma pernada Bonita aqui Para ser vaso Tem que ser mais baixo Está certo Não tinha sentido Estar com um metro e meio De altura do tronco E ter uns galhinho Lá em cima Para vaso não Tem que estar baixo Um pouco mais baixo Que é Para a pessoa Estar sentada aqui Olhar o fruto Do lado Ah, mas eu quero fazer O vaso crescer A tua planta Você pode Depende do que você quer Mas no teu caso Não é para o teu cliente Olhar a fruta Você acha que ele tem Que ficar olhando Com dois metros de altura Para ter torcicolo Então Então veja Quer dizer Vamos por etapa Aonde aqui Que você está vendo Vamos eliminar Aonde olhando aqui Você está vendo Galho seco ou ruim Que eu vou tirar primeiro Muito bem Então vamos lá Vamos brincando Aonde tem um outro Aonde tem um outro O outro galhinho Está mal posicionado Olha por cima Olha por cima Esse aqui pode Já Esse aqui está mal posicionado Aqui Ó Já estou Abriu um pouco a planta Vamos vir para a ponta Estamos olhando O brotos bonito aqui Mas a ponta Está muito esquisito Aonde eu vou botar A minha tesoura aqui Nós temos que descobrir Uma posição de um galho Que está vindo Para o seu nariz Qual que está Qual que eu vou tirar Da ponteira Que está ruim E qual que eu deixo Então Esse da ponteira Esse que está vindo Para o meu nariz Aqui Que está para trás Está mais para trás Do que esse Esses ficam Olha a diferença Quer ver Esse de baixo Está errado Esse pouquinho Que a gente tirou Está tumultuado E está Agora nós vamos No tumulto Agora nós vamos Nos brotos falsos Olha aqui Olha aqui Está em cima desse Olha como agora Olha o caminho Agora vocês tem que Entender o que eu fiz Pode Eu sempre corto Super rente Não precisa Então pode deixar Não pode tirar rente Pode Olha bem Aqui não estava Tudo tumultuado Olha como deixei Você não vai nutrir Primeiro eu vou tirar O excesso Você vai nutrir Depois Para a brotação Ter resultado Você vai nutrir Você vai nutrir o morto Está ruim Então analisa Quando a gente pega Uma planta A gente pega Caminho por caminho Andar por andar Você tem que entender O que está muito ruim Ou o que está Muito tumultuado Então você vê Que não é paulada Não é chegar De qualquer forma Olha Tiraria essa daqui também Vamos lá ver Pode ser Pode ser A pessoa já vai gostar Pode ser Essa aqui também Está errado aqui Então repara Você não achou A planta Um caminho Galho para a esquerda E galho para a direita Olha bem o caminho Entenda o que eu estou falando Galho para a esquerda Galho para a direita Ponteira Galho para a direita Galho para a esquerda Ponteira Isso não é tumultuado Eu poderia deixar ele Só a ponteira Tirar o do lado Você quer tirar esse? Pode Pode Você não vai nutrir Vai nascer um monte De galho novo Aqui bonito Depois de alguns meses Você reorganiza A tua planta Você viu como ela apareceu? Percebeu a diferença? Está Tiramos 6, 7 galinhos ruins Está no vaso Nós vamos arrumar Você não vai nutrir Tem que dar resultado O que você quer Ponteiro Tem que ter resultado Sérgio Aqui tem uma situação boa Para dar uma tesoura Na mão dela Esse como está para trás Ele está bonito Eu já achei Que ia ter que tirar esse Não, não Ele está bonito Porque aqui está pelado O que é feio Tira Então por enquanto Ah Sérgio Mas tem só esse Mas vai brotar Aqui, aqui e aqui Não esqueça Que daqui a alguns meses Vai dar florada Aqui você pode tirar Uma pontinha Pode Dependente Pode Pode A gente tem que ver Aí você tem que ver O que vai para o nariz Esse Debaixo Olha Olha bem Olha o tesouro onde vai Olha aqui Vai deixar Ah, vai deixar só aqui Então eu também Não entendi Ficou de baixo Nossa, eu ia errar tudo Não O de trás Você tira o da frente Que é o mais podre Tá O de trás fica Aqui na frente Está mais podre Sempre a ponteira Normalmente é a mais fraca É a mais podre Sempre Isso aqui pode deixar Vamos olhar Vamos olhar Nós temos que olhar De onde ele vem Da frente Da frente que o senhor fala Aqui seria a frente Aqui seria a trás Da frente daqui Ou não Olha a continuação daqui É aqui Ela vem inteira Olha Ah, tá Quando você nutrir A planta E começar a brotar Um monte de coisa Aí você vai entrar Num pânico Que tem tanto broto Aí você vai ver Que você vai ter que desbrotar a planta Porque ela vai ficar forte Entendeu E você vai ter que tomar Uma atitude Isso tudo aqui Não interessa Então vamos lá Olha aqui atrás Aqui também não interessa Tem dois juntos Também não pode Então, quer ver Olha O que eu quis aqui No caso do vaso Um caminho Abrir em dois Primário e secundário Olha como você está enxergando a planta Tirei três, quatro folhas Para enxergar Como é que eu ia pulverizar? Você tem que tirar Às vezes uma ou duas folhas Para o teu produto pulverizar Senão você está pulverizando Meia boca Deu para entender? Aqui Então tudo junto Um para cá Um para cá Tudo para cá Norma Aqui a gente tira Boa Está feio O que resolve isso? Nada Não esquece que nós estamos tirando Vai brotar na madeira velha E aí? Aí você vai ver o que você quer deixar Aqui não tem uma falha Aqui tem uma falha Para não todo mundo lá Você deixa um e tira dez Aqui já não vou deixar Porque se não vai Aqui eu tiro também Ele está fora de lugar Ele está fora de lugar Ele tem aquele seco ali também Ele está seco Agora vamos olhar Esse aqui está seco Então você acha o que? Tiro pela metade ou tiro inteiro? O que eu quero sempre Então Eu semetrizia aqui Não sei não Tolerência zero Eu sou igual Aí eu dei tanta risada Quando ele falou Uma vez Que ele ficou brava Com uma mulher Eu morri Dizia até o rosto de risada Ela falava que conversava Com a planta Que por que a planta Não ficava bem Ele falava assim Se você quer conversar Com a planta Vai achar que a planta Vai ficar Eu morri Dizia aquele dia Foi melhor da minha vida Tem essas coisas Foi melhor da minha vida Você ia falar o que Carlos? Que você estava falando? Não Eu ia falar Para você deixar a mão dela Aqui Nessa situação aqui Para mim Isso aqui é um chutão Não Não é Nesse caso Ele me ensinou errado Não Ele me ensinou errado Eu arranquei um monte Disso achando que era chupão A cada cor Seria Se a planta fosse grande Se a planta fosse grande É o fio, Sérgio E a luzinha, Fernando É uma armadiga E tivesse tubinho Então, peraí Tá cortado uma vez É quando a planta já adulta E dentro dela Tem um monte de vareita De um metro e dois Ah, tá Chupão Nesse caso Galho está se formando Porque está no vaso São brutos novos Esse é um belo broto Não esquece que aqui na ponta Outubo, novembro É da florada Ali tem um Sim Esse aqui Eu pensaria nesses três aqui juntos também Vamos lá Vamos lá Qual que você falou? Esse aqui Os três estão juntos Isso Então Nesse caso, olha Veja como aqui está mal formado Aqui está perto E tem um bonito aqui Não tem? Olha o vaso Deixa um Você está recuperando a planta No meu pensamento errei Você está recuperando a planta Não adianta deixar muito broto Você não está recuperando? Sim Ali tem três Aqui também três Então Vamos chegar lá Não tem que pensar no nariz sempre então? Não Cada caso é um caso Então veja Aqui já não está estranho Primeiro eu tiro aqui E vou enxergar a planta Já melhorei um pouco O que nós estamos vendo aqui Que pode melhorar mais? Porque você não pode ir picando a planta Sem olhar Você tem que fazer andar por andar Senão o teu olho confunde Um do lado do outro É, então fala O que você falou? Tira esse Ou esse E o do lado do outro também Esse aqui Então veja Como aqui ele está grande Está estranho Tem esses brotos bons aqui Eu tenho que diminuir um pouco a planta Por que que eu vou tirar a ponteira? Não vai para lá? Para estimular também nascer atrás Não esqueça disso Vai estimular Mas a ponteira também de citros Vai deixar de nascer fruta Mas eu tirei o inteiro Mas deixei esse aqui Ah, aqui é a outra ponta Já que a ponta estava querendo secar É que eu tenho que contar histórias Você tem que se fixar No que eu estou tentando explicar Olha aqui como apareceu O broto bonito aqui Aqui está resolvido Aqui está resolvido Aqui também está resolvido Para ser no vaso Olha como você tira A ponteira Não deixa crescer Para ela abrir para os lados Para o teu cliente Ficar vendo a planta do lado E não é com três metros Então Continua Aqui nós temos algumas opções Digamos que você falassem Sérgio, eu quero a planta baixa Bem baixa Eu não quero isso Nada impede você tirar isso aqui Se quiser Mas não precisa A ideia ainda é luta Acho que até aqui assim está bom Isso então Então veja Isso aqui É excesso Que está feio Aqui tem um bonito Um galho estranho Olha Por enquanto eu deixo assim E esse debaixo Ele pode tirar também, certo? Esse? É Então como é broto novo Ele pode crescer bonito aqui Daqui uns meses Eles tiram aqui Você tirou o mais alto Renovou o mais bonito Com florada Já está vindo aqui Isso que está vindo aqui Que eu quero ver se nasce aqui Se nasce aqui Se nasce aqui Isso vai nascer aqui Aqui Que é a renovação No próximo semestre Então essa deixa Está bem posicionada Então você olhando aqui Vamos mexer lá Olha como é Essa banda de cá A gente já abriu ela A parte de baixo A lateral Já está com a cara melhor Está bem bonita Bem modificada Pode ficar Laranja Quer ver? Vou cortar em dez Cuidado Cuidado Você vê? Jasmine Minha etc Tudo isso depois você pode Corrigir um pouco Um pouco com a tesoura Junho e Julho Deixa ele menor Para dar florada Está muito grande Então você só diminui um pouco Mas daí você põe a calcária O teu escanteiro inteiro Vai ajudar muito o calcário Mas se quiser cortar já hoje Sérgio Pode cortar Toda época Já está bem jovem Já pode Pode tirar alguma coisa Está vendo? Está amarelado Os brotos lá de baixo Você não está achando o tronco Então se você olha de baixo Tira os de baixo Que já está vendo mal formado Para ajudar a ponteira Porque a florada vem aqui Não entendi Tira os de baixo Que você vê que está muito Lá atrás do muro Que não bate sol Lá embaixo Tira Isso A florada vem na ponta Mas você tem que ajudá-la um pouco Olha aqui Essa trepadeira não é dela? Então você tem que olhar Onde ela está Tem coisa que você tem que tirar O cipó inteiro Aliviar um pouquinho ela Está muito pesada A jasmim um pouquinho Que você tirar Já ajuda Um pouco Um pouco Não adianta Porque ela vai caindo aqui em cima A jasmim não vai dar mais flor É Porque não pega sol Começa a ter competição É, então Vem tudo Tem que ter um pouquinho De organização Qual é essa trepadeira Que vocês têm? Essa trepadeira é qualquer? É mini jasmim É jasmim Ele chama jasmim italiano Eu tenho bastante na Itália É Olha Se você olhar aqui embaixo Primeiro estou olhando De baixo para cima Aqui tem o belo galho Aqui está muito bom Deixa eu olhar aqui em cima Já podemos aqui Tirar o podre da frente Razoável Aqui nós já mexemos Só vai mexer um pouco aqui E aqui está um pouco estranho Nós vamos arrumar aí Essas duas aqui também É Então Essa aqui está estranha Essa aqui está estranha E essa aqui está estranha Então veja Você está vendo aqui como ela está Aqui está bom em pé Mas aqui está estranho Você olha que ela está fora de sintonia Da demais Aqui tem que tirar fora Puxa para baixo um pouquinho Não ficou mais equilibrado? É porque estava só É questão de raciocínio Olha Essa planta Razoavelmente Do jeito que ela estava Olha quanto material Vem ali podre Nós tiramos Agora Vocês não deixem de pulverizar todo mês Compram em vilopinho Pulveriza Não deixem de fazer o churume É uma nutrição Mas primeiro de tudo Um pouco de calcário Você vai ver como isso vai gerar De setembro e outubro Vai Calcário vão pôr essa semana Eu acho que tem que tirar Essa laranja também Não sei porquê Pode tirar a laranja Ele está desesperado Para dar laranja Só tem uma Você quer deixar amadurecer um pouco mais? Não Mas deixa amadurecer um pouco mais Semana que vem você come É Ele tem na casa dele O Kaique Como que chama? Babosa 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 Dá para fazer o churume com babosa? Não, não Babosa não faz churume Por quê? Porque babosa é uma planta Muitos usam ela Quem sabe fazer Usa para cicatrizar a úlcera Ela Ela cura muita ferida Não só da árvore Como ferida Para forçar a raiz também Também E fixador Também Também A baba dela é muito importante Mas não para fazer churume Churume são outros produtos Que tem nutrição Torta de mamona Ou farinha de osso Ou torta de algodão Ou humus da minhoca Ou esterco De qualquer animal curtido Tá Está cheio de produtos Você pode pôr do churume A cinza Cada vez você rega um pouquinho A cinza da pizzaria A cinza É porque tudo que é de ave Tem mais nitrogênio Não tem a forno, né? O codorna Depois de um da galinha Então tudo que é de ave Tem mais nitrogênio E compra no mercado O livro esterco O ligador Pode ser Entra e mostra pra gente Tem mais um aqui, Sérgio Espera, deixa eu mostrar aqui, Sérgio Essa aqui, ó Se eu tivesse Eu tiraria, ó Por quê? Ela está vindo junto aqui, entendeu? Se tivesse um pouco do lado Já não tiraria Mas aqui eu tiraria Pode tirar Agora você tem uma outra opção Como aqui vai dar florada E vai dar fruta Vai dar florada, não vai tirar Então de vez que você tirar inteiro Se você quer tirar Não é errado Tira aqui, ó Entendi Porque aqui está muito bonito Mas deve ter que ser mais próximo dali ou não? Sempre próximo Nunca no meio do caminho Perto Você quer tirar essa ponteira? Pode Não vai acontecer nada Mas por que estou dando a opção para ela? Que é um broto bonito, verde E aqui, daqui a dois, três meses Vai dar florada aqui Vai dar florada aqui Quando você colocar o calcário E mexer aqui Quando for o tubo de novembro Me telefona Sérgio, carregou de flor É porque nós tiramos o podre Você pôs calcário Que o cítrio precisa de calcário Você corrigiu a planta Tirando o tumulto Está no vaso No trio Tem calcário Está pondo o churume Tem que produzir alguma coisa Agora é essa, Sérgio Vamos lá Está melhor Está melhor ou não? Não é Está pronto Ai meu Deus Você viu que eu concordei com tudo Não, não, não Você viu que eu concordei com tudo Nossa, você vai me enganar Não é, né? É Nada Olha, veja só A planta está muito bonita Mas você vê que uma parte dela tem tumulto Nossa, essa está pior que a outra Não, essa está bagunçada Não, mas ela tem brotos muito importantes Muito, muito Muito importante Bonito Então Então, Sérgio Eu achava que isso aqui é achatão Não, não, não Isso é broto novo Por causa da... Correção Não, não, não Não, por causa do formato dela Não é um formato redondo, está vendo? Não, mas acontece porque ele está um pouco achatado Porque ele está muito bruto Está forte Isso é um bom indicativo Porque é a parte de baixo Se ele não vai cortar a luzinha É um toco Porque esse toco vai brotar sempre Mais uma vez que ele vai brotar daqui 60 dias Vem aqui com a mão desbrota Já tira de novo Depois passa uma tinta Daqui um tempo Então veja, ó Então, esse broto está bonito Já escolhemos ele É Aqui tem um bonito embaixo dele Excelente Dois aqui Tem um aqui Eu tira ali, é isso Então, analisa antes de você tirar É, mas esse aqui está... Você tem que pensar Primeiro você tem que olhar Como está o resto Eu rolou de tirar de novo Eu vou tirar onde? Esse daí Aqui Bem embaixo É, aí mesmo, aí mesmo Eu nunca tinha visto de cima lá Vem no olho Vai ficar com mais... Vai tomar mais bronca E o fiozinho? Vai tomar... Não, não vai cortar no fiozinho É, não Pode cortar o fiozinho O Jair Mineiro veio aqui outro dia Ele cortou todos os meus fios Eu quis ir morrer Nossa, você vai me enxergar Ó, veja só Aí eu te pergunto Se aqui já está vindo Com uma nova brotação Aqui tem coisa boa Distribuído Que eu já vi Que ela está boa Do meio para baixo Isso aqui tem... Tem o porquê ficar? Não Não Sem tirar toco Não deixa toco, tá? Ó Deixa eu pegar Minha tesoura Aqui imaginando Renovando essa planta Meu olho já bateu Aqui nós temos várias opções Para fazer ele mais baixo Até poder chegar Tirar isso Se quiser Eu falei Eu acertei Eu acertei Eu acertei Olha, eu quero ter que te assustado Aquele porquê Não, mas pode ser Eu acertei Eu acertei Então, vamos analisar Antes de chegar aqui Vamos acabar aqui embaixo Ela está bem aqui embaixo Está bem brotadinha Esse aqui, ó Esse aqui Tiro de trás Eu deixo de trás Esse eu tiro Não esquece que o de trás está crescendo Broto bom Não, eu ia tirar esse Em vez desse Não, não Teria o mais velho Mais podre Teria o mais podre Sérgio, a meio de dia Vai ter que vir todo mês aqui Ele vai à noite Janta Aqui, pizza É É facinho É pertinho Ó Olha bem Então, não vamos perder o foco Primeiro é de baixo para cima Ali é depois Então, veja O que nós temos do lado de cá Esse está bagunçado Então Vamos tentar arrumar Entender primeiro O que tem O que não tem Eu já tirava isso de baixo Aqui, ó Esse aqui já está errado Mas o outro eu deixaria Porque o outro está com boa nutrição Então, vamos olhar a cara dele Vamos ver O que nós temos aqui Ainda a gente tem que olhar Porque não viu Mas esse está com boa nutrição Esse está Mas tem dois É, mas tem dois saindo aí, né É, mas só que aqui, ó Você tem pouco espaço Para ele crescer E tem uma vara boa aqui Então, não adianta você deixar tudo muito perto Tem que tirar Porque tem hora Ah, tudo aí? É, tem hora que você tem que tirar Não tem jeito Ah, então eu ia fazer errado Eu achei que ia tirar só da boa nutrição Não, não Você vai entender o porquê, quer ver? Aqui, ia para lá É Não ia ter lugar Não ia para lá? Ia Então Como aqui, olha Já deu uma limpada já Uma pernada para a esquerda E uma para a direita Olha como essa aqui apareceu Aqui estava tumultuado Aqui é um caminho só agora Eu tiraria essa aqui Então, vamos ver Pode ser Pode ser Aqui tem um que está podre, ó Essa partinha está podre Olha É o que deu para... Olha Não abriu um pouquinho? Então, agora vamos subir mais um andar É por etapa Esse aqui você não pensaria em tirar? Por enquanto, não No final É, no final a gente repassa Tá Então, veja O que eu estou vendo pior na minha frente Para tirar do meu olho é aqui, ó Esse já tem que ir embora Mal formado, por isso Mal formado, não tem nada a ver Esse broto aqui é atrasado Eu quero o da frente Então, agora nós vamos ver Olha esse aqui, ó Tem esse que está bacaninha Mas esse está muito fora do lugar Como esse também está fora do lugar Tem que ficar só um aqui, ó Esses dois aqui estão tomutuados Olha Aí está bem mal Não, aqui está bom, né Algumas tesouradas Quando você começa... Olha como abriu a planta, ó Mais ou menos Estamos no caminho, ó Estou vendo a ponteira dele Já vi que ele em cima está fraco Mas aqui eu tenho um para a direita E um para a esquerda Então eu tiro no meio? Eu tiro aqui, ó Muito bem Então, ó Já tem... Vai nascer florada aqui Florada aqui Florada ali Daqui três meses Ó, aqui já está razoável E esse que está indo bem no meio? Aqui dá Então agora vamos seguir ele Um broto bom aqui Fica Está para trás Muito bom O que nós temos na frente? O que presta e o que não presta na frente? Aqui está feio, hein? Está feio, está feio Os três estão feios Está feio, está feio Você pode tirar e deixar esse aqui, ó Um para a direita e um para a esquerda Sempre um para a direita e um para a esquerda Não esquece que onde você tesourou Vai estimular aqui embaixo a coisa boa Então você tirou o ruim Para reforçar o que está vindo de bom Então, continuando aqui, ó Vamos estudar aqui, ó Vamos ver se nós vamos deixar ou também vamos tirar? Vamos pensar Temos duas bonitas aqui Deixa acabar essa guia aqui, ó Aqui, o que nós vamos tirar de tumulto na cabeceira? Ela está boa Ela está brotando aqui Isso Tirar esse aqui Sim Tirar esse aqui Então é uma tesourada, ó Aqui? É Ó É uma tesourada, você não fica picando a árvore Ó Mas aqui tem três, certo? Então vamos lá para a ponta agora O que que a gente faz aqui? Deixar um para cada lado e tiro do meio? Isso Ó Esqueci minha verdade Essa guia está melhor, não está? Está Aqui está boa, não está? Cadê aquele chumaço do meio que ninguém enxergava nada? Um mil Agora você consegue pulverizar? Consigo Antes não Então você está arrumando a planta para organizar Pensando em novo broto e pulverizar Abriu o caminho E agora? Vamos continuar Vamos ver, espera aí, vamos olhar Só mais esse daí Não, então Esse é melhor ficar Eu prefiro tirar esse aqui Esse daí É isso Deixa mais verdinho atrás Que vai dar florada aqui Aqui não vai dar mais Olha bem Sérgio, aqui eu não sei se seria um problema se ele crescer muito Mas seria esse aqui para ir para a porta, né? Começar o caminho Segurável ele aqui Não, então Ou muda o vaso Ou como ele já está bem Tem muita coisa boa vindo Como aqui tem vara boa Aqui tem vara boa Isso vai crescer muito Aqui nada impede Aqui os verdes Ela tirasse fora Pode também Ela não fica mudando o vaso de lugar não A porta está costuma Você também pode, quer ver? Você quer ver? Então vamos tirar Se eu fosse tirar Eu tiraria aqui Então, mas como ele está Porque aí Você vai desequilibrar Você vai fazer tudo vindo só para cá Se você tirar aqui É, então É verdade Então, no momento Lembra, aqui tem que estar muito bonito De broto novo É uma recuperação da UTI Vai, vamos chamar assim Vai Olha, você vê? Olha o que nós tiramos Tem que vir toda semana Não, não Mas veja Pode vir Tiramos seis alicates Devagarzinho Tiramos o galho inteiro Olha Você pode ver Quando a gente poda Não é o que o pessoal Aprendeu fazer aí fora Que eles não sabem Eles fazem assim Olha Tira toda a ponteira Não resolve Não, mas está ruim inteiro Tira inteiro Para deixar o bonito Que está vindo Olha que perna da bonita Também a ideia é de olhar um por um, né? Vai devagarzinho Mas então Você tem que olhar os caminhos Agora vou te falar outra coisa Digamos Isso aqui vai ficar frondoso Até dezembro e janeiro Muito frondoso Ô, Sérgio E agora? Ficou muito estranho Vai ser rote aqui ano que vem, julho Fica só ele aqui Porque ele vai crescer Como um cabo de vassoura Ah, ele vai ficar muito grande E aqui Eu posso fazer também A alporquia Para poder aproveitar isso aqui? Não, não, não Os cintros, não Você não vai conseguir fazer o alporquim tudo Não Não vai Aprende primeiro a podar Volta a pulverizar A alporquia Deixa mais uma ano para frente Para você pegar um pouco mais de prato Tá Senão você não vai nem pulverizar Nem nutrir Nem plantar bananeira Eu sou bem assim Não, então Não funciona Não funciona Não funciona É que nos sítios Vamos na próxima planta Vem, Sérgio Bem melhor Agora você pode nutrir o sólido Daqui 15 dias Começar a pulverizar A planta abriu Daqui 15 dias Sérgio vai vir aqui Eu também De novo Vai E aí E aí A gente tem cerveja Não vamos comer uma coisa juntos Só água Tem sucro E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?